A Record TV exibe o filme, Sicário. Dia do Soldado, na Supertela, deste sábado, 18, às 23 horas e 15 minutos, horário de Brasília. O oficial da Ciamat Graver, volta a contatar seu sicário de confiança, Alejandro Gilique, desta vez para sequestrar a filha caçula de um barão das drogas mexicano. Os famosos cartéis agora são considerados células terroristas, e o objetivo da missão, orientada secretamente pelo alto escalão do governo, é fazer eclodir uma guerra entre os grupos rivais.